Olá a todos, sou Esmarcimento e neste vídeo estarei trazendo aqui, mostrando para falar a verdade, como criar uma pipeline utilizando aí a AWS, tá? AWS Elastimistalk, para ser ali a nossa hospedagem do nosso API, utilizando ali a AWS CodePipeline para ser o serviço de esteira de CICD, utilizando a AWS RDS para onde estará o nosso banco de dados, no caso o MySQL neste vídeo e também a nossa API vai ser construída utilizando Node.js, TypeScript e Prisma ORM. Esse vídeo foi gerado a partir de um dúvida do Kelvin Luiz que veio me procurar e tirar essa dúvida, porque aqui no meu canal tem um vídeo já de uma pipeline utilizando TypeScript e Node dentro da AWS. Só que quando ele adicionou Prisma, especificamente utilizando o serviço da AWS RDS, dava erro de conexão entre aplicação, back-end e o banco de dados. Fui atrás para ver qual era este problema, achei a solução, irei explicar passo a passo neste vídeo, especificamente como fazer uma aplicação utilizando o Prisma ORM e também o serviço da AWS RDS, especificamente com o MySQL, beleza? Então, chega de papo e vamos lá. Mas antes, energético. Beleza. Primeiramente, eu estarei utilizando aqui esse código, tá? Esse repositório aqui como base do projeto de API. Ele já é um projeto template utilizando TypeScript, Node.js, já tem um Prisma integrado nele. Então, todos os links que eu mostrar nesse vídeo vai estar no Readme atualizado deste repositório e o link deste repositório estará na descrição deste vídeo. Então, vamos lá. Lembrando que o foco não é código, o foco é a questão da pipeline, mas eu irei passar um overview sobre a estrutura e o que é importante dentro deste projeto, tá? Primeiramente, nós vamos aqui no Source, nós temos aqui o Server. Então, tem duas rotas. A rota raiz, a rota padrão, ela só tem aqui uma mensagem, Backend Works, e a rota de fato que faz a comunicação com o banco de dados, utilizando o Prisma, ele faz aqui o seguinte, ele traz uma lista de posts, tá? Então, eu tenho aqui Models Post, o modelo do post, e tenho aqui em Controllers, o Controller do post fazendo apenas o Get Wall Posts, utilizando aí o Client do Prisma para fazer essa comunicação entre banco de dados e nosso Backend. Ah, outra coisa. Eu espero que quem está assistindo esse vídeo, principalmente, tenha conhecimento aí de uma aplicação API, utilizando Node.js, TypeScript, e também o básico aí, no mínimo, de Prisma, beleza? Mas aqui nós temos o esquema do Prisma, com um simples modelo, que vai ser o nosso banco de dados, que vai ser criado na nossa database, né? Nossa tabela, que vai ser criada dentro do nosso database, chamado Post. Prisma, aqui eu digo que vai ser com o MySQL, e nós temos aqui um .env, que é onde tem a nossa connection string, beleza? Outros arquivos que são importantes, no caso, para rodar nossa pipeline dentro do AWS. Então, aqui nós temos o BuildSpec, que é muito importante para o AWS CodeBuild, que ele diz as instruções que precisa para a nossa aplicação fazer a build. No caso, é um npm install, rodar, no caso, a nossa migration aqui, npm run prisma 2.migrate 2.deploy, que ele aí roda as migrations. No caso, depois fazer, de fato, a build, npm run build, e aí sim, de fato, remover aqui a pasta node modules. Então, ele vai executar passo a passo o que precisa para gerar a build e mandar para o AWS Elastic Bistalk. No Bistalk, quais são os arquivos que é importante que tem aqui no projeto? Apenas, no caso, o .npm rc. Ele dá sim um safe-supermium aqui igual a true, para dizer que pode instalar os nossos pacotes, seja em ambiente Windows ou Linux, que no caso, vamos colocar para executar em ambiente Linux, tá? Beleza, tudo isso ok aí, explicando no geral. Agora, vamos um pouco para a prática. Para mostrar um pouco de prática, eu quero executar esse projeto localmente primeiro e depois enviar para, no caso, produção, vamos dizer assim. Então, vou executar aqui npm run dev para fazer ele rodar aqui de forma local. Beleza, ele está executando aqui. Local host 363. Vou aqui. Beleza, back end works. Se eu coloco agora .pulsos, é para dar um erro, porque não tem comunicação nenhuma. Lembrando que nós não configuramos, então ele deu aqui erro e tal, bonitinho. Show, por quê? Porque o nosso banco de dados não existe, tá? Então, quando ele bate na rota barra, poxa, ele não existe e aí é para ele dar erro aqui. Se eu mandasse para o servidor, ele ia dar um internal server erro, alguma coisa assim. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos precisar é acessar a AWS e criar aí duas coisas. Uma aplicação no AWS Elastic Mistalk e também nós iremos aqui criar, cadê? Elastic Mistalk. E nós iremos criar também um banco de dados atralado à nossa aplicação Elastic Mistalk. Então, applications, create application, application name, eu vou dizer aqui, api, basicamente, api, prisma, rds. Aqui eu vou colocar, vou já pular aqui e colocar o ujs, user, usmilesh. Ok, vamos colocar aqui para criar a nossa aplicação Elastic Mistalk, enquanto isso nós iremos criar a nossa pipeline dentro do AWS CodePipeline. Aqui demora alguns segundos, depois nós vamos precisar criar, colocar para criar o banco de dados, que também demora um pouquinho mais. Mas vamos lá no CodePipeline. Beleza, no CodePipeline vamos criar aqui uma pipeline. Nós vamos dizer que a nossa pipeline vai ser, eu coloquei lá, api, traço, deixa eu, lembro agora que eu coloquei mais, enfim. Api, traço, ps, traço, prisma, traço, rds, rds, traço, man, para dizer que é uma pipeline para a nossa branchman. Então, se você quer criar uma, se você, aqui, você precisa criar uma pipeline para cada branch que você queira que tenha um CICD, tá? Então, beleza, Advanced. Vamos aqui, Next. Source Provider, que é de onde é que vai vir o nosso repositório, no caso vai vir do Git. Então, vou conectar aqui com o meu Git. Vou chamar de SmileWash TagOption. Beleza? Então, aqui eu vou conectar com o meu app. Ele vai pedir aqui o alf, basicamente. Então, 095386. Beleza? Aqui, eu vou selecionar apenas um repositório, que é o TypeScript, Prisma, ou Repositories. Ah, já está selecionado aqui, mas se não tivesse, será... Vem aqui, Prisma, somente um. Ok. Agora, vou conectar, e aí você ainda vai conseguir listar aqui os repositórios, no caso, só de permissão para um. Branch, amém. Vamos ao Next. Aqui, em Build Provider, AWS Code Build, nós vamos criar aqui um projeto, que vai buildar nossas aplicações TypeScript com Node. Então, eu poderia colocar aqui, o nome do projeto, ts-node, ou seja, todas as aplicações que utilizam TypeScript, Node e Prisma, poderiam utilizar o mesmo, aqui a mesma build, mas eu vou colocar específico lá, api-ts-prisma-rds, porque, no caso, traço main. Vou desenhar aqui a minha tag. Vou usar o Linux para fazer o build, runtime, padrão mesmo, standard, última imagem. Aqui, eu vou colocar, para ser isso aqui, ambientes, environment variables, isso aqui é importante, adicionar aqui a variável database. E, aqui também, com plain text. Por que eu preciso adicionar essa variável aqui na hora de fazer a build? Porque, vocês lembram que tem uma etapa aqui na build, build spec, que ele dá um migrate, Prisma, migrate, deploy, para ele fazer esse migrate, ele precisa saber qual é o banco de dados, qual é a nossa database. Então, nós precisamos colocar aqui, essa variável de ambiente. Então, beleza, build specification aqui, nós vamos usar o useBuildsFile, que ele já está na raiz. Ok, continue to code pipeline. E o porquê, eu coloquei específico, um build project específico aqui. Deixa eu voltar. Porque vai mudar, né, eu vou criar uma pipeline para cada branch, e cada branch, por exemplo, se fosse um branch de desenvolvimento, mudaria a URL ali do banco de dados, possivelmente. Então, se fosse, por exemplo, o mesmo banco de dados para todos os projetos, né, com TypeScript Node, aí você faria aqui um build, é um build project, basicamente para todos, padrão. Mas vamos lá, next, deploy provider vai ser no lastimistalk, na aplicação API Prisma RDS, e na aplicação aqui padrão que ele cria, API Prisma RDS traço env. Então, next, aqui quando eu executar, deixa eu até verificar, se já criou aqui para nós, ok, já criou aqui nossa aplicação, o nosso ambiente aqui, ó. Ele já criou bonitinho, show. Eu vou dar um create pipeline. Quando eu dou um create pipeline, ele automaticamente executa, ele dá um trigger automático e executa a última alteração que tem no repositório. Então, a última alteração que tem, não iria passar porque está errado, nossa URL ali, de banco de dados. Então, na hora que ele fosse fazer ali o migrate deploy, ele não iria conseguir conectar com o banco de dados, ia dar erro e nossa build ia parar aqui. Beleza, então vamos, então, criar aqui o nosso banco de dados. Tá aqui no nosso ambiente, eu tenho aqui minhas aplicações, vou entrar nela, entro no ambiente que nós acabamos de criar. Em configuration, nós vamos criar aqui um database, aqui na opção database, né. Então, vamos edit. Vamos clicar aqui, edit, esperar um pouquinho, fazer esse fetch aqui. Ok, nós vamos criar o nosso database a partir de um snapshot. Então, MySQL, última versão da Engine. Aqui o instance class pode deixarmos essa aqui, como é para teste, então, tranquilo. Username, vou colocar o padrão admin, e assim eu vou colocar 014789632, basicamente um círculo aqui no teclado numérico, e vou dar um apply. Beleza, show, não apply, ele vai começar a criar. E qual é a diferença de eu criar um banco de dados aqui, e criar um banco de dados lá do RDS manual, Ismael? A diferença é o seguinte, quando eu crio um RDS, ou seja, um banco de dados aplicado aqui no meu ambiente, vinculado ao Last to be Stalk, quando eu apago, tem inclusive bem aqui, não tem ainda, mas vai aparecer, quando eu crio um banco de dados atrelado ao meu ambiente aqui dentro do Last to be Stalk, quando eu apago o meu ambiente no Last to be Stalk automaticamente, o meu banco de dados é apagado. Se eu crio de forma manual, lá dentro do serviço do RDS, não é atrelado, tá? Então, não fica acoplado, né? Para alguns casos é bom, para alguns casos é ruim, mas aí depende do contexto da pessoa. Mas, por exemplo, ele está criando aqui, um banco de dados lá dentro do RDS, com esse nome aqui, por exemplo, mas fica a sua escolha de criar aqui ou criar lá dentro do RDS. Como, geralmente, uma aplicação tem o seu banco de dados, fica realmente o seu contexto aí, para falar a verdade, né? Mas, beleza, vamos esperar aqui criar o nosso CodePipeline, possivelmente já é para ter dado o erro. Era para ter dado o erro, já. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou ver aqui os details. Beleza, já falhou, show. E ele falhou porque, justamente, é o que eu acabei de falar para vocês. Ele veio aqui, rodou run command. Vou até colocar aqui, run command, npm run prisma, tá? E aí, ele foi lá, rodou, database source db, the provide database string as invalid. Invalid port number as database... Enfim, ele já viu aqui que nossa URL para o banco de dados era inválido, e olha, está com o erro aí, é isso aí. E aí, basicamente, não passa, né? Show! Era isso que realmente esperávamos. Por quê? Porque está criando o nosso database. Então, quando criar o nosso monte de dados, nós conseguimos realmente criar aqui um... Basicamente, o nosso monte de dados, criar tabela e por aí vai. Enfim, primeiro eu vou testar local, e depois vou testar ali, aqui dentro. Mas, beleza. Aqui ainda está rodando, ainda tem que estar na requisição. Mas, beleza. Inclusive, até daqui eu fechar. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Basicamente, nós vamos precisar aqui. A porta, geralmente a porta é 3306. O nome do nosso banco de dados, eu vou colocar aqui, YouTube. Nosso usuário, nós já temos, que era admin. E o password foi 0148, né? Beleza, foi esse aqui. 014789632 E o host, daqui a pouco, nós iremos pegar. Porque vai ser gerado aqui. Deixa eu ver aqui. Configuration. Deixa eu ver se eu consigo já. Ainda não. Vai ser... Opa. Fetch. Ok. Se eu for no RDS, só por curiosidade, já que nós estamos esperando aqui. Vocês vão ver que ele está criando aqui o banco de dados dentro do RDS já. Automaticamente para nós. Cadê? Ele, inclusive, assim... Outra diferença que eu acabei de lembrar, se eu crio aqui pelo ElasticityStalk ou se eu crio aqui pelo RDS. Se eu não me engano, se eu crio aqui pelo RDS, ele me dá mais opções na hora de criar o banco de dados. Me dá mais alguns detalhes ali, entre aspas, avançados. Então, seria uma outra vantagem de criar fora do ElasticityStalk também. Então, ele já criou aqui, mas ele não criou o endpoint ainda. Eu vou esperar. Vamos lá. Está criando aqui, o status de criando. Então, na hora que criar aqui, também já atualiza aqui, bonitinho e tal, enfim. Bom, depois de alguns minutos esperando, terminou aqui, basicamente. Então, se eu venho aqui em Configuration, desço. Aqui, ele já dá aqui para mim o endpoint que nós precisamos. Então, opa, venha. Aqui o endpoint aqui. Nós precisamos para colocar aqui. Sem esse espaço, no caso. Então, beleza. Mas antes, para testar, eu vou utilizar aqui o Debeaver, o Cloud Debeaver. Vou conectar aqui, para ver se vai dar certo a nossa conexão. Beleza. Porta era admin. E a senhora, 014789623. Vou fazer aqui um teste de connection, para ver se vai conectar no nosso banco de dados. Para mostrar que tem uma pegadinha aqui para vocês. Ou seja, a pegadinha aqui não vai funcionar. Ponto. Já adiantando aí. Beleza. Então, aqui deu erro, tá? Deu erro de time-art. Ou seja, aconteceu algum problema, não consigo conectar no banco. Caso aconteça isso. E o porquê acontece isso? Nós vamos aqui em EC2, o serviço do EC2, inclusive. Nós vamos aqui precisar do seguinte. Vamos aqui em edit. Vou pegar aqui essa parte, tá? Vou pegar aqui essa parte. Vou aqui no EC2. Eu vou aqui em security groups. Eu vou pesquisar essa parte e clicar em enter, tá? Ele me traz aqui três registros. Nesses três registros, você deve aqui clicar neste. Por que neste, uma puta aqui, está vendo aqui, RDS. É o security group voltado ali ao RDS. É o acesso do RDS que foi criado, tá? Então, você vai aqui em embalde-rolls. E você vai aqui em edit embalde-rolls. Você vai adicionar aqui duas novas regras, tá? Então, ó. Out traffic. Você vai dizer que nós vamos permitir uma conexão para IPv4 e também por garantia para IPv6. Então, save-rolls aqui. Show. Fazendo isso, nós vamos voltar. Clicar aqui em teste connection. Vocês vão ver que é para funcionar. Ok. Já funcionou. Ok. Finish. Já temos aqui, então, a nossa instância dentro do TheBeaver. Nós vamos criar um banco de dados chamado YouTube. Databases. Vou aqui, create new database, chamado YouTube. Beleza. Já foi criado. Veja aqui que não tem tabela nenhuma. Aqui também, inclusive, eu tenho que mudar. Ah, já colocamos aqui. Eu tô fechando. Então, agora sim. Nós temos aqui configurada a parte de RDS, que já está funcionando a conexão. Agora, uma outra questão que nós precisamos fazer aqui, dentro também do Elastimistal, que é aqui em configuration. Vamos voltar aqui em configuration. Na parte de software, tá? Nessa parte aqui de software, nós vamos editar. E nós vamos precisar colocar a nossa variável de ambiente database URL. Então, database URL. Colocar aqui a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui. Apply. E aí vai rodar tudo de novo. Elastimistal, que tal, enfim. E outro lugar que nós precisamos também, agora, mudar a URL do nosso database, é aqui no build. Build Projects. Vamos editar a parte environment dele. Aqui onde nós tínhamos colocado, né? Um aleatório. Nós vamos colocar aqui, de fato. Dar um update environment. Beleza? E aí, eu já vou colocar o seguinte. Aqui vai ficar atualizando. Em pipeline, pipelines. Nós iremos aqui fazer o seguinte. Vamos colocar para rodar essa pipeline aqui novamente. Então, release change. Release change. Eu poderia ter clicado só em retry aqui, mas esqueci. Mas, beleza. Ele vai executar toda a pipeline nova. É rápido aqui. É decisório. Se passar para build, então, não tem problema nenhum. Beleza. A partir disso, nós agora podemos ir um pouco ali para a parte de código. Bem rapidamente. Porque vocês vão ver que aqui vai atualizar. Vai estar tudo ok. O flash install, que já está configurado. Foi criado. Já adicionamos a variável de ambiente aqui do database. Nós adicionamos o banco de dados. O banco de dados já está acessível ali para aplicações externas. Nós também já criamos aqui a nossa pipeline. Nosso CSD. Já tudo bonitinho. E aqui o próximo passo, basicamente, é o seguinte. É testar a conexão entre o Prisma e o banco de dados. Então, como é que nós faremos isso? Eu vou aqui rodar a nossa aplicação de forma local. Npm run dev. Vou rodar aqui a nossa aplicação de forma local. Eu vou rodar na mesma porta. Ok. E aí eu vou aqui no browser. Enquanto está rodando aqui a pipeline. Enquanto está rodando aqui. Vamos fazer esse teste. Vai estar executando. Agora, quando eu for em barra posts. É para ele acessar lá o controller. Pô, chamar o Prisma, né? E aí vamos ver se o Prisma vai conseguir se conectar com o banco de dados. Inclusive, eu acho que ele já até coloquei o Detable. Automaticamente ele rodou e ele já deu o erro aqui. O Prisma já conseguiu se conectar com o nosso database. Falei, olha, não tem uma Detable Post, não existe dentro do database. Ou seja, se conectou bonitinho, aparentemente. Show. Sem problemas nenhum. Então, vamos fazer o seguinte. Para nós, então, executarmos, ou seja, criarmos isso aqui. Nós precisamos executar aqui o comando do Prisma, que é o Prisma Migration. Aqui, Prisma Migrate. NPM run Prisma Migrate. Ele vai executar, criar no caso a tabela. Essa tabela aqui, dentro do nosso banco de dados. Prisma Migrate. Pediu aqui o nome da nossa Migration. Vou colocar Initial. E aí sim, ele vai criar uma parte chamada Migrations aqui. Criou uma parte chamada Migration, que é de fato o que ele executou lá dentro do nosso bot de dados. Então, show. Então, se eu venho aqui agora no nosso Debeaver e vou dar um refresh, já viu que tem aqui a tabela de Migration, tabela de poste, que não tem nada. Viu, Deira? Não tem nada. E já criou com os campos lá que tem dentro do nosso modelo do esquema do Prisma aqui. Show. Tudo bonitinho. Então, aí, até aí tudo bem. Vamos agora fazer o seguinte. Esse aqui atualizou. Show. Já deu certo. Está mandando para o... Eu acho que ele já está fazendo um deploy aqui, passando daqui para cá. Se for isso mesmo, é para funcionar também. Inclusive, se eu venho aqui agora, barra posts, é para vir vazio, um array vazio. Ah, não está rodando, né? Por isso que não viu nada. NPM Rundev. Show. Então, se eu venho aqui, ele já viu vazio. E você tem que sempre lembrar, de na hora que eu comitar, você tem que comitar essa pasta Migrations aqui. Por quê? Porque na hora que você comitar, ele vai ver, ele vai executar lá o... Aqui, ó. NPM Run Prisma Migrate Deploy. E ele vai pegar, vai verificar se tem coisas diferentes e vai fazer o deploy, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui fechar. Eu vou dar um git status. Show, então. NPM. NPM não, né? Git add.git commit. Commit traço m. Vou colocar aqui, ó. Adicionado. Migration. Init. Git push. Na hora que eu dar um git push, o que vai acontecer é o seguinte. Vai executar novamente aqui a pipeline. E aí, quando eu estiver na build, ele vai verificar. Opa. O meu banco de dados de produção está diferente do banco de dados de desenvolvimento. Aí ele vai pegar e executar o Prisma Migrate Deploy. E aí vai deixar o banco de dados de produção igual o de desenvolvimento, tá? Então, por isso que não precisa, né? Ele não pede pra ter o nome ali da Migration, porque é uma migração de deploy. De produção, no caso. Vamos ver aqui. Tá executando. Beleza. Executou bonitinho. Aqui vai ficar verde. Ou era já pra ter ficado verde, aparentemente, né? Deixa eu dar aqui um F5. Tá, deixa eu ver aqui como é que tá essa versão. Vou abrir. Ok. Barra posts. Aí você já vai vir nada. Beleza. Já veio. Bonitinho aqui. Então vai ficar verde. Show. Então não veio nada. Então, tá. Conectou-se perfeitamente com aqui o nosso monte de dados. Bonitinho. Vamos adicionar aqui um dado. Aqui. TOOS. Aqui. Vamos. DINERATE SET. COPY. Vou aqui criar aqui um SQL. Então vou colocar aqui. 1. TITLE. BODY. Deixar 0. E... OK. Então vou executar isso aqui. Show. Se eu venho aqui, então, no banco, só pra nós conferirmos. Era pra ter 1. Eu não sei se eu executei. Executei. Deu erro. 1. Title. BODY. 0. Não sei. Era pra ter executado. Tá. Vamos lá de novo. Ah, OK. Tá aqui. Enfim. Vamos agora aqui de novo. Ó. Já pra trazer um show. Já trouxe aqui também a mesma coisa. Tá local. Eu acho que tava local, né? Eu nunca sei quando eu derrubo um servidor. Show. OK. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um bitpush aqui. E... Show. O que é que é pra acontecer? Vai executar aqui novamente. Não vai acontecer nada de diferente, pra falar a verdade. Mas, vamos lá. Quando eu... Qual era o problema aqui que tava andando entre Prisma e AWS RDS? O que acontece? Muitas vezes, acontece o seguinte erro. Deixa eu até pegar aqui esse problema que a galera colocou aqui no... Aqui no servidor. Então, acontece esse seguinte erro aqui, olha. Se no caso acontecer com você, você sabe o que deve ser feito a partir de agora. Então, acontece esse erro. A gente queixo falhou no database, enfim. Vai colocar o seu host aqui. Deprovided database. Se o database for user, não são válidos, por favor, valide as clientes necessárias do seu database, tá? Ou, enfim, acontece esse erro, por exemplo. Deixa eu ver aqui se acontece erro de alguém parecido. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Também esse erro aqui pode ser a mesma coisa, ó. Então, não conseguiu ler lá o server e tal, por favor, deixe seu database, servidor rodando em tal tom. Caso acontecesse esse erro, o que é que você deve fazer? Temos aqui alguma... Uma solução que encontrei no caso. Você vai adicionar. Você vai precisar... Ativar o SSSL, o SSL, pra falar a verdade, do seu usuário. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, você vai precisar baixar aqui... Cadê? Você vai fazer o seguinte. Aqui, eu tenho esse link. Esse link vai estar no repositório, todo bonitinho, tá vendo o que eu tô falando? Mas aqui, ó. Você vai alterar o usuário pra ele requerir a conexão com aqui o banco de dados. Então, você vai executar no seu banco de dados aqui. Então, por exemplo, o meu usuário, no caso, é admin. É qualquer senha. Eu vou dizer que ele vai requerer aqui o SSL. Feito isso... Ah, eu não quero que meu usuário não tenha SSL. Basicamente, você iria executar isso aqui, tá? Esse comando. Admin também. E aí, você diz que o usuário não precisa de ter SSL, por exemplo. Aqui, diz que ele precisa de ter SSL. Enfim, vai depender da sua necessidade. No caso, você vai executar o que o usuário precisa de ter SSL. Show? Beleza? Ok. Depois, o que é que você vai fazer? Aqui na sua Connection String, aqui no final da sua Connection String, eu até vou aumentar aqui. Opa, aumentou demais. Você vai adicionar alguns parâmetros que o Prisma aceita, que o Prisma reconhece, pra falar a verdade. Quais são esses parâmetros? São dois parâmetros, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar aqui, né? Então, temos dois parâmetros aqui, ó. SSL underline mode, vai ser igual ao require. E SSL cert é igual ao root CA.pen. E o que é que é esse root CA.pen, esmairo? Basicamente, esse arquivo você vai encontrar no seguinte link. Esse link também vai estar lá no readme desse repositório. Então, você vai entrar nessa página e você vai baixar aqui, ó, esse certificado. No caso, você vai baixar o certificado, o .pen, especificamente, pra região que tá aí a sua aplicação de banco de dados, pra falar a verdade. No nosso caso, está na região US. Então, eu venho aqui, ó, baixo, tá? Baixo ele, eu vou aqui. E aí, o que eu vou fazer? Basicamente, você vai, esse arquivo aqui, você vai arrastar pra diretório raiz aqui do Prisma. Deixa eu dar um... Beleza, então... Até vou renomear aqui. Olha, ele tá na raiz aqui da pasta Prisma, tá? E aí, não tá root CA. Vou colocar o mesmo nome. O nome aqui é independente. Então, isso aqui tá dizendo que a nossa conexão, ela precisa de ter SSL. E o que o certificado é esse aqui. Nós acabamos de colocar. E o nosso usuário, nós ativamos que ele também precisa ter SSL, pra executar ali comandos, né? Dentro do nosso banco de dados. Então, caso aconteça... Esse tipo de erro que eu mostrei, vocês já fazem isso aqui, que possivelmente vai resolver o problema de vocês, beleza? Depois que vocês fazem isso... Ah, Ismael, eu preciso mandar esse .pen aqui pro meu git. Eu preciso deixar isso aqui. Olha, nos meus testes, depois que eu fiz isso aqui, já tava dando aqueles erros que eu mostrei. Eu fiz isso aqui, deu certo a conexão entre o Prisma e a WSRDS ou MySQL. Removi o .pen, removi esses parâmetros que eu acabei de adicionar e funcionou lidamente. Funcionou sem precisar dessas configurações adicionais, tá? Então, você vê a partir do seu contexto. Qualquer dúvida, você manda aí nos comentários. Trocamos uma ideia e tentamos... Espero que isso já resolva esses seus problemas utilizando o Prisma e a WSRDS, tá? Principalmente isso. Mas, fica aí, essa pipe lá nesse tutorial para vocês. Vamos ver aqui. Tava em Build. Ó, deu erro aqui, ó. Muito bom. Vamos ver o porquê deu erro. Ah, boa. Ah, deu exatamente o erro, inclusive, que eu acabei de comentar, pra falar a verdade. Então, ele falou assim, olha, database e sócio, ente tal, erro, authenticate file no. Por quê? Porque eu coloquei pra ativar o SSL. Então, se eu venho aqui, ó, require node. Então, eu vou dizer aqui, esse meu usuário, ele não vai precisar de SSL e vou rodar novamente esse Build Project. E, possivelmente, é pra passar. Então, vamos aqui. Vou dar um retry. Ele vai começar. Então, se você ativa que aquele usuário que tá executando os comandos no banco de dados tem SSL, você precisa fazer o que eu acabei de fazer. Caso não, vai... É a mesma coisa que eu fiz desde o início. Mesma coisa, tá? Vamos lá. Tá rodando aqui esses dois links aqui. Tanto essa questão de pegar... Essa questão aqui que mostra aqui como ativar o SSL. Quanto também esse link pra pegar o certificado. Vou deixar esses dois links aqui no Readme, deste repositório aqui, que eu vou atualizar. Quando você ver, esse vídeo vai estar atualizado. Beleza? Então, show. Mas é muito bom, porque vocês viram na prática também o erro que quando eu ativo o SSL... E há, de certa forma, específico aqui do Prisma com conexão com a WSRDS. Eu testei o Prisma com o MongoDB. Funciona lindamente. Sem precisar essa questão de SSL. Poderia adicionar também, mas... Contexto da sua empresa. Então, fazer o que? Boa, vocês viram que já deu certo aqui, ó. Agora vai fazer deploy e... Aplicação mesmo. Eu não mudei nada na aplicação, então... É... Não tenho o que esperar de diferente aqui. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se tem algum erro diferente, mandem nos comentários. Foi assim que esse vídeo surgiu. A partir do Kelvin Luiz aí, que entrou em contato comigo através do vídeo anterior ali. Sobre a pipeline de Node.js com TypeScript dentro aqui do LashVist. Está aqui dentro da WS. Qualquer coisa, façam mesmo. Coloquem nos comentários. Me procuram em rede social, LinkedIn, YouTube, Instagram e por aí vai. Que geralmente eu estou bastante disponível para ajudar vocês. Então, deixa o like nesse vídeo, compartilha para as pessoas. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.